Olha meu povo, olha só gente, estou aqui frente ao ginásio poliesportivo do Goiabau, rapaz, vocês estão vendo ali né? Eu amo Goiabau, gente, estou aqui ó, nessa obra que é uma das obras mais bonitas aqui da cidade de Pedreiras Olha aquela fachada ali ó, a cor mais linda do mundo ali ó, eu acho que só perde ali pro colégio Fátima Roma, viu rapaz? Mas olha só gente, hoje eu não vim falar de coisas boas não, viu? Infelizmente, temos que falar de coisas ruins e eu vou falar pra vocês ó Recebi essa mensagem na tela, essa denúncia, essa reclamação aí ó, de um pedreirense falando da situação do piso rapaz, do ginásio Segundo essa denúncia aí ó, o piso do ginásio está descascando, está ficando ruim E o repórter do povo veio aqui pra mostrar pra vocês a situação que se encontra o piso Conforme vocês estão vendo na tela, realmente aí a denúncia confere, a denúncia é verídica, viu? O piso do ginásio poliesportivo aí ó, já começou a se desgastar, já está se acabando aí ó Mas o que mais impressiona, é que no dia da inauguração, o marido da prefeita falou que isso aqui era a pintura de epóxi, né rapaz? Deram uma ênfase aí, nessa pintura do chão aí de epóxi aí, de que esse epóxi aí ia durar até se acabar aí Acabava o teto, as paredes, mas a pintura do chão não se acabava de jeito nenhum Essa obra aqui também foi mais de meio bilhão de reais gastos aqui, essa parte de fora aqui ó Ainda foi gasto fora do orçamento ainda, porque o dinheiro não deu Vocês estão vendo aí a qualidade do serviço que foi feito no ginásio Goiabal Menos de um mês, e o chão já está descascando aí dessa pintura de epóxi, que era para ser a melhor pintura do mundo Está aqui ó, a situação que se encontra Em alguns lugares está até meio fofa aí a pintura, e aí não tem jeito, né? Está descascando com o dedo, mas esse dedo aí que está descascando aí é a mesma coisa da pressão do pé O cara vai pisar, vai descascar do mesmo jeito Enquanto isso ó, o repórter do povo segue aqui, frente ao ginásio Goiabal mostrando para vocês a realidade que se encontra Essa obra em menos de um mês aí de inaugurada, viu minha gente? Esse é o repórter do povo para o programa Acontece Me Arim É com você no estúdio, Leandro